Fiquei sabendo que teve um dia que você salvou o André Lemos em alguma coisa, foi verdade isso? Foi, eu salvei... O que aconteceu? Eu não deixei um boi machucar ele, aí eu tirei ele debaixo de um boi, né? O boi tava por cima do André Lemos, véi? Tava pegando ele, machucando ele, tava pegando ele, machucando ele, aí eu tirei ele debaixo dele. Hoje você tá passando bem demais. Tô tranquilo. Favorável? Tô apavorado hoje. Favorável? Favorável hoje. Favorável? Não, favorável. Favorável. Hoje, Lagartixa vai curtir com a gente do Megazum, a boate da Império. Com certeza. Vamos lá que trem hoje. Você é muito linda, quer namorar comigo? Quer ser cantada? Quer ser cantada, Lagartixa? Ué, Lagartixa, não foi isso que eu te ensinei, não? Vem que eu vou te ensinar. Não vai falar outro, não vai falar outro. Seja Derma la ladeira. Não entendo nada o que ele tá falando. Seja Derma la ladeira, que não rola. Não entendo nada o que ele tá falando. Derma baladeira, que não rola. Eu não entendi o que ele falou.